Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira, às quentes do dia, na Samuca TV, com muita coisa pra gente abordar. A preparação do Cruzeiro pro duelo com o Atlético Goianiense, garotada, vai ser aproveitada pelo técnico Fernando Seabra, como o Cruzeiro se posiciona neste momento de reta final de janela de transferência. O que falta pra Arthur Gomes ser negociado com o Dinamo Moscou da Rússia? Uma informação que surgiu aí nas redes sobre Benedetto. Vamos atualizar tudo isso e também como estão Lautaro Dias e Álvaro Barreal. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha e você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia sempre com oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com. Onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Ideal Proteção Veicular? A proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br. E Minas Brisa, empreendimentos imobiliários de alto padrão pra você morar ou pra investir, acesse minasbrisa.com.br. Nos melhores bairros de Belo Horizonte, também no Vila da Serra, em Nova Lima, Minas Brisa é o melhor lugar pra você comprar o apartamento do jeitinho que você sonhou. Mais de 50 mil torcedores no domingo, os ingressos vão se esgotar, Cruzeiro vai colocar, mais uma vez, mais de 55 mil torcedores pra este compromisso importante pro Cruzeiro, quem sabe, finalmente, voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é fundamental, acabar com essa sequência que incomoda, diminuir a pressão. Depois serão duas semanas até o duelo diante do São Paulo. Então, o Cruzeiro tendo aí, mais uma vez, o apoio da Nação Azul. Sobre este duelo com o São Paulo, mais cedo a gente trazia a informação, Cruzeiro conseguiu trazer de volta esse jogo pro Mineirão e a diretoria assumindo uma multa milionária. Por quê? Por exemplo, o jogo será no dia 15 de setembro, um domingo, às seis e meia. Se o Cruzeiro conseguir um público de mais de 55 mil nesse jogo, deve ter uma renda aí próxima a quatro milhões de reais, vamos colocar. O Cruzeiro, com isso, teria a despesa que é pra jogar no Mineirão e o restante seria pra pagar essa multa. Ficaria no 0x0. Então, o Cruzeiro precisa de uma renda na casa aí de quatro milhões contra o São Paulo pra ficar no 0x0. Mas isso não é o que está em jogo. A gestão do Pedro Lourenço traz o jogo de volta pensando na parte técnica, em ter o torcedor diante do São Paulo e não jogar em um campo neutro, como seria no Mané Garrincha em Brasília. Se a renda não alcançar esse valor e tiver que complementar, o Cruzeiro vai fazer isso, vai assumir esta multa independentemente de renda, de valor contra o São Paulo e etc. Isso está definido e o jogo, por isso, foi confirmado pela CBF para o dia 15 de setembro, um domingão, às 6h30, no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro, que hoje teve uma saída, o Moisés Moura, ele era auxiliar técnico fixo e ele vai para novos desafios na carreira. Então, desde o Cruzeiro tinha contratado também o Wesley Carvalho, que já estava aí há um tempo, e o Moisés deixando o Cruzeiro. Ele que ficou aí um período de quatro meses trabalhando como auxiliar técnico e fazendo parte ali no dia a dia na comissão de Fernando Seabra. O Cruzeiro que fecha a preparação na manhã deste sábado, na Toca da Raposa 2, e aí vamos aguardar qual time vai escalar o técnico Fernando Seabra. Isso porque ele tem a volta do Willian, ele tem a volta de Lucas Romero, ele tem a garotada, alguns serão relacionados, isso a gente pode trazer aqui, quem sabe os dois atacantes, Kaique Kenji e Teves, até mesmo o lateral direito Dorival. Cruzeiro vem trabalhando, esses garotos hoje treinaram normalmente com todo o grupo no campo e estão agora à disposição do técnico Fernando Seabra. Daqui a pouco até a gente pode falar mais sobre isso, porque a aposta da diretoria neste momento e da comissão técnica também é dar chance para essa meninada, para os crias da Toca e que o torcedor tenha paciência com todos eles, porque naturalmente vai bater o nervosismo nesta garotada jogando no profissional. Temos informações importantes sobre Álvaro Barreal e Lautaro Dias, sobre mercado e também saída de Arthur Gomes, mas primeiro eu tenho que dar um recado para você, que é da KTO.com. Meu amigo, você que me acompanha é cadastrado na KTO? Se ainda não é cadastrado, passe lá, KTO.com, utilize o cupom SAMUEL para você ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Você pode passar lá, domingão tem Cruzeiro e Atlético Uniense, conferir as odds. Se você fizer um depósito de até R$100, você vai ter 20% de bônus para você se divertir, para palpitar, para apostar. Colocou R$100 lá, você ganha mais R$20, R$50, R$10. E assim, vai de acordo com esse percentual de 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece e jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Vamos lá, primeiro falando sobre a situação de Álvaro Barreal e de Lautaro Dias. O Cruzeiro tem os jogadores, neste momento, sendo avaliados. A informação é que o Álvaro Barreal, hoje, já esteve no campo. Ele que vem trabalhando para se recuperar de um incômodo, que o tirou do jogo diante do Internacional, e o Lautaro Dias ainda fazendo um trabalho na fisioterapia. O Lautaro é dúvida para domingo. O Barreal tem chance de jogar, mas não é nenhum problema maior com o Lautaro se não jogar no domingo. Assim que voltar o campeonato, estará à disposição do técnico Fernando Seabra. Mas, repito, para domingo, ainda é dúvida. Vamos aguardar o último treinamento, neste sábado pela manhã, na Toca da Raposa 2. Quem não deve ir para o jogo? Arthur Gomes. Jogador está com uma negociação avançada para ir para o Dinamo Moscou da Rússia. O Cruzeiro aguarda finalizar toda a documentação, a papelada, para confirmar a transferência. Mas, o Cruzeiro quer, o Arthur Gomes quer, e por isso, como a negociação vem caminhando para ter um desfecho positivo, o jogador não deve ir para o jogo no domingo, diante do Atlético Goianiense. Vamos seguir acompanhando passo a passo essa história, mas é bem provável que a venda realmente seja concretizada. E aí, o Cruzeiro. Ele até consultou o mercado. O Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. O Alexandre Matos, que é o CEO. Todo o departamento de futebol. O Cruzeiro começou a estudar algumas possibilidades. Mas, o entendimento é, pedidas acima do normal. O Reale, por exemplo, do San Lourenço, teve uma consulta. E o San Lourenço, que comprou por 2 milhões de dólares, colocou o preço de 8 milhões de dólares. Então, o Cruzeiro definiu o seguinte, não vai contratar mais ninguém nesta janela, vai com os jogadores que estão hoje no elenco, trabalhar para recuperar o Rafa Silva num futuro aí próximo, talvez ali no início de outubro. O Juan de Neno, infelizmente, perde a temporada. Tentar resgatar o Caio Jorge, dar confiança para esse jogador que foi contratado. E o Cruzeiro entende que ele ainda vai dar a volta por cima e vai ser útil ao elenco ainda nesta temporada. Tem o Lautaro Dias, que vai se recuperar. O Gabriel Verón, muito próximo de voltar. E, além disso, dar chance para esses garotos, principalmente Teves e Kaique Kenji, que estão fazendo um bom trabalho na categoria sub-20. Então, o Cruzeiro pensou em buscar algo no mercado. Mas, com essas pedidas surreais, a diretoria segura agora qualquer tipo de investimento para pensar na janela do início do ano ou do final do ano, que é uma janela com muito mais opção e o Cruzeiro vai trabalhar para se reforçar nas posições que ele entende que em uma janela somente não seria possível arrumar tudo o que tem de desfalque ou de carência ou de lacuna para ter um elenco cada vez mais forte. Então, é isso que a gente tem. E sobre Benedetto, nenhuma negociação vai acontecer. O jogador foi oferecido por empresários, mas o Cruzeiro não se interessou. É um atleta que vem em baixa, saiu do Boca Juniors com um gol apenas na temporada, um 2023 também muito ruim e, além disso, é um jogador que não atua desde maio deste ano. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!